Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar aqui sobre essa questão do Hugo Carvajal, El Polo. Ele durante muitos anos, desde o começo do regime chavista, que ele ocupava uma posição estratégica no governo de Hugo Chaves na Venezuela. E dentro dessa condição, ele foi o detentor de grandes, inúmeros segredos, segredos realmente vitais da alcova do regime ditatorial da Venezuela, que muitos aqui no Brasil, infelizmente, insistem em desconhecer como tal. Na verdade, é um país hoje que recebe e festeja ditadores não apenas da Venezuela, mas de outros países do mundo, como por exemplo Cuba, como por exemplo a Nicarágua, que são países que realmente possuem regimes de exceção. De exceção na medida em que o próprio governo ditatorial encontra, juntamente com o sistema judicial desses países, razões fora da lei para incriminar os seus opositores e impedi-los de participar das eleições. Mas vamos ao que realmente é o motivo aqui do nosso vídeo, que é exatamente essa questão do Carvajal. O Carvajal, ele foi um homem de confiança de Hugo Chaves, mas não apenas do Hugo Chaves, tá pessoal? Ele foi o homem de confiança de toda a esquerda latino-americana, de acordo com denúncias seríssimas que existem contra ele e de acordo com as suas próprias confissões feitas à justiça da Espanha e que agora ele promete repeti-las junto aos Estados Unidos, porque os americanos conseguiram a sua extradição lá para os Estados Unidos e é isso realmente que está tirando o sono do pessoal do PT, do pessoal da esquerda, do próprio Lula aqui no Brasil. Muito embora eles neguem, muito embora eles digam o tempo inteiro através da chamada que eles chamam de imprensa profissional, o trabalho que os jornalistas independentes realizam hoje, que é muito importante para esclarecer as pessoas, que é muito importante para trazer pontos de vista diferentes, não tem valor nenhum para esse pessoal. É a chamada velha imprensa, a imprensa militante, a imprensa que atende aos princípios, aos ditames da esquerda, que são ditames de exceção na grande maioria dos casos. Nós estamos vivendo isso agora no Brasil, em muitos segmentos, em muitos setores e muitos já pagaram por isso aqui no Brasil com a inelegibilidade, com condenações fora, ao arrepio do que a lei determina. Tem muitos casos aí que já são considerados completamente atrozes dentro dessa realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Mas olha pessoal, o Carvajal, apesar do que a esquerda quer negar, o Carvajal tem muita coisa, esconde muita coisa. Eu peguei aqui algumas informações para a gente ir conversando aqui no vídeo e trazendo para vocês aqui. A cúpula do PT e do Planalto andam apreensivos com a prisão do general venezuelano, o Carvajal, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma notícia que foi publicada pelo Diário do Poder, na coluna do jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva, que é um jornalista independente que tem coluna e mantém, mesmo assim, coluna em vários veículos de comunicação aqui da região Nordeste e de todo o Brasil, como jornalista independente. Seria, no caso, por ser independente, inconfiável, de acordo com a grande imprensa, com a velha imprensa, ou seria confiável na medida em que a sua coluna também é repercutida pelos jornalões do país. Ele diz aqui o seguinte, ele chegou nos Estados Unidos na quarta-feira, dia 20 de julho, após cerca de 10 anos de negociação com a Espanha. Temido ex-chefe da inteligência venezuelana, o general foi olhos e ouvidos do ditador Nicolas Maduro, acusado de prender, torturar, matar opositores. Ele colocou o Nicolas Maduro, mas ele vem desde a época do Hugo Chaves, tá, pessoal? Porque o Nicolas Maduro já é o resultado do regime chavista, já é o sucessor do Hugo Chaves. Cúmplice e testemunha dos crimes do tirano até narcotráfico. Ele foi operador de esquemas de corrupção com governantes amigos. Ainda de acordo aqui com o Cláudio Humberto, o DEA, Departamento Americano de Combate às Drogas e ao Narcotráfico, acusa Carvajal de enviar 5,6 toneladas de cocaína da Venezuela para o México em 2006. Carvajal era uma das figuras centrais do poder, mantido com a divisão de negócios em uma Venezuela de economia dilacerada pelo regime, completamente destroçada pelo regime. Eu não entendo como é que há pessoas que defendem um absurdo desse. As pessoas continuam vindo para o Brasil, da Venezuela, numa diáspora sofrida, numa diáspora trágica, exatamente porque a economia não oferece condições e a perseguição política é demais. As pessoas não têm o direito de se manifestar. Que, aliás, aqui no Brasil também nós estamos correndo sério risco de, dentro em breve, não termos mais o direito de manifestarmos vídeo como esse aqui que eu estou fazendo para vocês. Olha, o ex-presidente Donald Trump havia pressionado na época pela extradição do Carvajal, mas ele esbarrou na proteção ao general de governantes esquerdistas na Espanha, na época em que o Trump era presidente dos Estados Unidos. Aí, de acordo aqui com o nobre Cláudio Humberto, a área de inteligência no Brasil tem a informação de que o Carvajal se queixa de abandono de Maduro e de mais aliados e cúmplices. Ou seja, ele é uma bomba ambulante, ele é um arquivo vivo, ele tem que ser mantido vivo a todo custo, a qualquer custo, porque ele pode abrir a torneira e, se ele abrir a torneira, muita gente vai sofrer, inclusive, aqui no Brasil. Por quê, minha gente? Muita gente pergunta por quê. A razão é muito simples. As informações dão conta de que esse camarada, ele levava dinheiro para os candidatos da esquerda em vários países do mundo, principalmente aqui no Brasil. Há suspeitas muito fortes de que ele tem denúncias contra Lula, contra o PT, exatamente por conta dessas denúncias de trânsito o ilegal de dinheiro para financiamento de campanhas eleitorais. Já existem acusações de outros momentos contra Lula, contra o PT, de receber recursos de outros países, de ditadores, inclusive, como a Marca Haddad, para o PT, para as campanhas de Lula. Há denúncias de terem recebido recursos das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje está completamente, intimamente ligada ao narcotráfico. Então, realmente, essas questões preocupam o governo brasileiro, infelizmente. Não é com alegria que a gente traz uma discussão dessa aqui no nosso canal. Infelizmente, isso acontece. Porque o que nós deveríamos ter é um governo tranquilo. O que nós deveríamos ter... Não há como ter no Brasil um governo sem as crises provocadas, sem as polêmicas das divisões dos interesses políticos. Isso é perfeitamente normal dentro da democracia. É preciso que haja um partido governando e um partido vigiando. Mas o problema é que os governos do PT, eles se travestem de tal forma do sistema de corrupção que termina gerando um problema seríssimo de insegurança jurídica, econômica. Jurídica porque termina o país descambando para o totalitarismo. São decisões adotadas sem que a lei as preveja. E também uma outra questão muito grave, que é a insegurança econômica, porque a economia se baseia na confiança. Se você não confia no país, como é que você vai atrair investidores? E aí há gente que diz que o dólar baixou, que a gasolina baixou. Eu não consigo ver isso. Inclusive, já trouxe aqui no canal matéria aqui no meu estado, aqui no estado do Piauí, aqui na região da Grande Teresina, que é onde eu vivo, no município de Altos. A gasolina está aumentando e a insegurança jurídica cresce na medida em que várias empresas fecham as suas portas, demitem funcionários. E, bom, a gente espera que as coisas melhorem. Não estamos aqui para torcer contra nada. Nós estamos aqui para fazer relatos e, claro, torcer para que as coisas deem certo em qualquer governo, mesmo num governo como esse, despótico, completamente tirânico, como o governo do PT. Então, essa é a grande preocupação de quem acompanha o PT, de quem acompanha Lula hoje, do próprio Lula. As pessoas, inclusive, gostam de falar na internet que o Lula marcou aí uma cirurgia para o mês de outubro, porque em novembro essa delação do Carvajal vai explodir e isso pode implodir aqui a sua gestão. Vamos aguardar aí o mês de outubro, vamos aguardar o mês de novembro, vamos aguardar as coisas acontecerem. Tony Rodrigues, Além da Notícia.